Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje, galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal de quanto ganha youtubers. A gente tá aqui pra um top 3, né, como vocês já sabem que eu tô fazendo recentemente aqui no canal, top 3 de quanto ganha youtubers, onde eu mostro 3 youtubers, curiosidades e quanto ganha no YouTube, né, uma estimativa com o canal deles de acordo com o site do Social Blade, tá? Mas antes da gente iniciar aqui o vídeo, quero lembrar pra você já deixar seu like aqui embaixo no vídeo, que é muito importante o seu joinha. Não esqueça de você se inscrever pra você não perder os próximos vídeos, então você ativa também o sininho de notificação, porque assim o YouTube vai notificar você quando sair os próximos vídeos aqui no canal. E também me segue no Instagram, vai tá aparecendo o meu Instagram aqui embaixo na tela, kanderlanygustavoyt, segue lá que é muito importante pra você sempre acompanhar, sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tá no início do meu canal, né, vocês podem ver, só que eu quero lembrar pra vocês, ressaltar, né, sempre eu tô falando dessa informação pra vocês em todos os vídeos. Vem aqui, assista os vídeos mais recentes, ó, os mais antigos aqui, ó, também de vlogs, né. No caso aqui eu posto reacts, reacts de caçadores de lendas, vlogs, mini vlogs das semanas, unbox, vários vídeos bem top, gravamos praticamente de tudo, então vocês não podem perder, vem acompanhar e deixar o like neles que é muito importante. Primeiro youtuber, Victor. O canal dele tem 1.730.000 inscritos no canal, né, vamos ver aqui no Social Blade, 1.730.000 inscritos no canal, total de uploads, 205 vídeos que já foram postados, mais de 62 milhões de visualização que tem em todo o canal, Country BR, categoria Comedy, que é comédia, e o canal foi criado dia 15 de março de 2014. Tá classificado como B aqui no site do Social Blade. Nos últimos 30 dias não tá aparecendo as informações de inscritos, né, pode ver que tá aparecendo esse risquinho de inválido. Na parte de baixo aqui é pra ter o gráfico, né, também, como tá bugado essa parte aqui de inscritos, provavelmente tá bugado também o gráfico aqui de inscritos dos períodos anteriores no canal. No lado direito tem a quantidade de visualização nos últimos 30 dias, que foi 1.455.000 visualizações, né, teve um aumento de 213.8% em relação aos períodos passados. Na parte de baixo aqui dá pra ver os períodos passados das visualizações do canal. Nos últimos 30 dias ganhou 364 dólares no mínimo, até 5.800 dólares no máximo dentro de um mês. Anualmente tá ganhando 4.400 dólares no mínimo dentro de um ano, até 69.800 dólares no máximo dentro de um ano, tá? A gente vai tá utilizando o menor valor como base de cálculo, porque a gente vai utilizar pelo método, né, pelo seguinte fato. Porque a gente vai saber que esse é o menor valor que a pessoa ganha no YouTube, né, na pior hipótese será esse valor, e sempre será esse valor mínimo daqui pra mais que a pessoa vai tá ganhando por mês no YouTube. Geralmente varia de 2 a 7 vezes a mais, geralmente varia de 2 a 7 vezes a mais, dependendo do canal aí da pessoa, dos vídeos que a pessoa posta. Então, é, existe outros métodos também, como você pode pegar o maior valor e dividir por 2, ou somar os dois valores e dividir por 2 ou por 3, e ter uma média geral, tá? Já deixa aberto aqui no Word, né, galera? Victor Góes, acho que não sei se é assim que pronuncia o segundo nome, ou sobrenome, 2021, 1 dólar hoje. Então, a gente vai pegar aqui no Google, né, a gente deixa aberto, vou dar um F5 pra atualizar a página, 1 dólar americano é igual a 5 reais e 35 centavos do real brasileiro. Então, vamos colocar aqui que é igual a 5 e 35, o valor do dólar. Ganho mensal em dólar, a gente vai tá utilizando ali o menor valor, que vai ser 364 dólares, né? Ganho mensal em reais, a gente vai pegar aqui na calculadora e vamos calcular 364 multiplicados por 5 e 35, que no caso deu 1.947 reais e 40 centavos, mensalmente no mínimo que o canal tá ganhando por mês no YouTube, tá? Lembrando que é o mínimo esse aqui, e geralmente sempre é a mais, tá? Mas a gente calcula com o menor valor pra não ter erro algum. Ganho anual em reais, a gente vai pegar o valor mensal de 1.947,40 e vamos multiplicar por 12, porque é uma média anual, que no caso deu 23 mil, 368,80 centavos aí, anuais, em média, que o canal do Victor tá ganhando no YouTube, tá? Próximo YouTuber, como vocês podem ver aqui, o canal da Vanderlei, o canal com 416 mil inscritos no canal, né? No Social Blade, vamos ver quantos que aparece aqui, 416 mil inscritos também, 13 vídeos que já foram postados até o dia de hoje, tem mais de 10 milhões de visualização no canal, Culture BR, categoria People, que são pessoas, e o canal foi criado dia 13 de setembro de 2016, tá? Tá classificado como B aqui no site do Social Blade, nos últimos 30 dias ganhou 8 mil inscritos novos no canal, teve uma queda de 52,9% em relação aos períodos anteriores. Na parte de baixo tem esse gráfico que dá pra ver a parte anterior, né? Do canal, das inscrições do canal, é anteriormente, tá? Na parte da direita aqui tem a quantidade de visualização nos últimos 30 dias, que foi 327.921 visualizações. Teve uma queda de 65,6% em relação aos períodos passados, né? Na parte de baixo dá pra ver esse gráfico aqui, dá pra ver as visualizações dos meses, né? Anterior. Por mês tá ganhando 82 dólares no mínimo, até 1.300 dólares no máximo dentro de um mês. Anualmente tá ganhando 984 dólares, até 15.700 dólares no máximo dentro de um ano. A gente vai tá utilizando o menor valor como base de cálculo, como eu já expliquei já no primeiro youtuber lá, o porquê de tudo, tá? Então eu já deixei aberto aqui a New World, como vocês podem ver. E a gente vai tá utilizando o menor valor como base de cálculo, porque como eu já expliquei lá no primeiro youtuber, todos os detalhes, o método que existe e qual a gente tá utilizando, tá? Então a gente vai tá utilizando o menor valor como base de cálculo, então como vocês podem ver, já deixei aberto aqui a New World. Wanderleia, como vocês podem ver, já deixei aberto aqui a New World, né? Wanderleia, Marx, Té, 2021. 1 dólar tá 5,35, que vai ser igual pra todos. Ganho mensal em dólar, a gente vai tá utilizando aqui 82 dólares, que é o menor valor. Ganho mensal em reais, vamos calcular aqui na calculadora, 82 dólares multiplicados por 5,35, que é o valor do dólar. Que no caso deu 438 reais e 70 centavos mensalmente, no mínimo aí, que o canal tá ganhando por mês no YouTube. Agora vamos calcular o ganho anual. Então vamos pegar o valor mensal de 438 e 70 centavos e vamos multiplicar por 12, porque é uma média anual. Que no caso deu 5.264 reais e 40 centavos mensalmente, no mínimo, né? Lembrando que é no mínimo porque todos os meses tem alteração, então sempre vai ter alteração no valor mensal, né? Pelo fato do CPM, valor do dólar, quantidade de visualização, e essas visualizações são de acordo também com os vídeos, com a pessoa posta ou não também, né? Mas no caso, todo mês vai ter alteração aí do ganho, né? Sempre e nunca vai ser igual, então, consequentemente, o valor anual sempre vai ter alteração também. Próximo canal, como vocês podem ver aqui, já estamos no canal da Thaise, canal com 537 mil inscritos no canal, né? No Social Blade vamos ver 537 mil inscritos também, 1.081 vídeos que já foram postados até o dia de hoje, total de visualização que tem um canal, mais de 61 milhões de visualização, Calture BR, categoria People, que são pessoas, o canal foi criado dia 28 de novembro de 2011, tá? Tá classificado como B- aqui no site do Social Blade, nos últimos 30 dias ganhou 1.000 inscritos novos no canal, pode ver que não teve nem queda e nem aumento em relação aos períodos anteriores no canal. Na parte de baixo tem esse gráfico que dá pra ver as visualizações, né? Na parte de baixo tem esse gráfico que dá pra ver a quantidade de inscritos no canal anteriormente. Do lado direito tem a quantidade de visualizações nos últimos 30 dias, que foi de 203.742 visualizações. Teve uma queda de 13.7% em relação aos períodos anteriores no canal, né? Na parte de baixo tem esse gráfico que dá pra ver também as visualizações anteriores no canal, tá? Na parte central aqui tem as estimativas de ganho, né? Então por mês tá ganhando 51 dólares no mínimo dentro de um mês, até 815 dólares no máximo dentro de um mês. Anualmente tá ganhando 611 dólares no mínimo dentro de um ano, até 9.800 dólares no máximo dentro de um ano, tá? A gente vai estar utilizando o menor valor como base de cálculo, tá? Como já explicado no início. Já deixei aberto aqui a NuWord, Thaís, já deixei aberto aqui a NuWord, né? Então a gente vai estar colocando aqui o valor do dólar vai ser igual pra todos, 5.35. Ganho mensal em dólar, a gente vai estar utilizando 51 dólares, né? Ganho mensal em reais, a gente vai calcular aqui na calculadora, 51 multiplicados por 5.35, que é o valor do dólar, que no caso deu 272 reais e 85 centavos mensalmente no mínimo, que o canal da Thaís tá ganhando no mínimo lá no YouTube, tá? Agora o ganho anual em reais, a gente vai pegar esse valor mensal de 270 e 85, né? E vamos multiplicar por 12, porque é uma média anual, que deu 3.250 reais e 20 centavos aí no mínimo dentro de um ano, tá? Lembrando que todos os meses sempre vai ter alteração, então consequentemente aí o valor anual sempre vai ter alteração também, tá? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, galera, já comentem aqui embaixo, deixem seu comentário aí, um feedback aí embaixo. Também já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela, que é o underline GustavoYT, tá? E não esqueça de você vir nesses próximos vídeos aqui, ó, vídeos mais antigos, vídeos mais recentes que tá aqui embaixo. Vem aqui, acompanha esses vídeos, já deixa seu joinha nesses outros vídeos também, e deixa seu comentário, porque sempre eu vou estar lendo comentário de todo mundo, tá? Então é isso, falou, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho